É, mais uma noite se chegou e ainda tem pessoas de Pandora atrás de mim Pra quem não sabe, recentemente eu quebrei todas as regras aqui de Pandora Agora com isso, a melhor alternativa é eu ficar invisível Porém, o Alex parece que tá vindo atrás de mim, o Foca E em breve vai aparecer mais pessoas pela recompensa Só que se todo mundo me atacar, eu vou ter que atacar de volta Então, eu preciso pensar num plano novo urgente E eu acho que a melhor maneira de fazer isso vai ser bem aqui No nosso esconderijo, eu vou pegar mais poções e vou me preparar melhor 1, 2, 3, 4, 5 Ah, senhora LG Como é que o senhor tá? Parado, para senão eu vou te atirar Eu vou atirar em ti, tu sabe que isso daqui não tem escapatória Eu não sei Você tá invisível, mas eu tô conseguindo te ver as partículas ainda Mano, se tu tentar sair daqui, você tá ferrado Pode ficar paradinho Finalmente encontrei teu esconderijo Dessa vez você não tem escapatória, você vai pra prisão Cadê tu? Para, 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 para Parar o quê? Parar o quê? Por que eu tô lento? Porque eu te bati com a minha relíquia Tá, é o seguinte Eu também sou policial E eu sei que agora que você tá armado, não tem como eu fugir Alguma hora você vai me acertar e eu vou ser derrotado numa só Para Sim Então, eu vou lendo com uma condição Qual condição? Eu vou delevar minhas fotos Tá, ok Pode pegar essas fotos aí Tá Tá, você tá pronto pra ir pra cadeia? Eu vou tirar mais uma dúvida Eu vou receber visitas? Você vai ser um preso normal Então, sim Tá, e eu vou poder ter meu guarda-chuva Já que eu não sou tão normal Eu sou um vampiro? Pode ser Pode ser Mas Só para garantir Para de me bater Só para garantir mesmo Por que tu quebrou meu quadro de leis? É, porque é pra servir como prova, lógico Mas enfim Mas tem uma lei pra eu quebrar ainda Peraí Você acha que eu vou te deixar quebrar uma lei? Vambora, vambora Eu tô Vou logo te levar daqui Abre a porta aí pra mim Obrigado, obrigado Vambora Mano, eu tô oficialmente sendo preso O Foca simplesmente acha que ele tá tendo uma prisão bem sucedida A realidade é que tudo isso Eu vou rir Tem que cair Tem que subir só Eu vou indo, eu vou indo É que tudo isso Ah, tá sendo um bom preso Faz parte do meu plano Melhor até agora Ah, pode ficar tranquilo É bom que lá em cima tá de noite Eu tenho mais poção Meu portal Não, não, não Você para Você para Por quê? Ah, por que será, né? Não, parei Posso Parei, parei, parei Baixa isso aí, baixa isso aí Eu posso escorregar meu dedo aqui Sem que Maldito Tô zoando, tô zoando Eu consigo prender Deixa, deixa Você merece Pare de me bater Não, eu quero naquele helicóptero lá Você tá muito exigente pra um preso, hein? É que você tem que lembrar Que se eu quiser eu consigo escapar É, mas só que aí Acho que é o mínimo, né? Ó, vamos parar pra pensar nesse Do seguinte ponto Ó, na minha mão Eu tenho a poção de invencibilidade Eu tenho o portal Eu consigo literalmente Te deixar cego Então, tipo assim Digamos que Eu tô escolhendo ser preso Eu não posso escolher como eu vou ser preso? Por que tu tá escolhendo ser preso? Isso tá muito estranho Uai, você conseguiu lá É... Ok Helicóptero Vai, entra Já que você quer dar um passeio Vambora Simplesmente indomável Quer dar um passeio pela cidade Antes de ficar preso Encarcerado por um bom tempo? Tô bem, tô bem Quero ir pra cadeia logo Quer ir pra cadeia? Tá, então O Foca não entende a diferença de Ser dominado pelo poder Ah, meu, a cadeia não tem um heliporto Que ser o poder Na água não, por favor Na água não Relaxa, relaxa, relaxa Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Você é um pilantra, hein? Então aqui que vai ser minha nova casa, por enquanto? Por enquanto sim Vambora O que que é aqui? Aqui é solitárias, né? É, não entra aí Não entra aí Tem já alguém É... Mas tem mais solitárias Ok, mas se você passar por aí Vai acordar o tuginho Deixa ele aí Ah, que pena Iiii É, acho que ainda vai ter Pai essa noite Foi sem querer, sabe? Foi sem querer Foi Já pode desligar É, então Relaxa, vai parar agora Que macuma Tá, eu queria tirar umas dúvidas aqui Já que eu vou ficar aqui um tempo O que vocês estão servindo de comida aqui? Pão de queijo, aparentemente Ah, eu não como pão de queijo Ixi, então você vai ficar com fome Eu só como fígado da loja do Alexei Fígado da loja do Alexei? É baratinho Por que é tão específico? Eu sou vampiro Ah, entendi Deixa eu ver as células Pra ver qual que eu vou ficar aqui O cara tá fazendo um tour na prisão, véi Tá fazendo simplesmente um tour, mano O sol nasce que lado mesmo? Deixa eu deixar lá fora ver Não, peraí Calma aí, véi O sol nasce aqui, né? Então se ele se põe aqui Eu acho que uma cela boa Seria ou essa ou a de baixo aqui Ia pegar menos sol, talvez Eu recomendo essa daqui, ó Eu recomendo essa daqui, ó Deixa eu ver aqui a janela É tripa também? Eu acho que eu quero a de cima Eu gosto da emoção de poder pular dali de cima Poder pular? Como é que você vai pular tanto dentro da cela? Uma pergunta Só temos um detalhe Qual é o número dessa cela? Ah, acertei Essa é a cela Lajota Beleza Depois dá pra gente trocar os móveis? Calma aí, antes de tudo isso Fica paradinho aí Calma aí Tô parado Tá, ó Primeiramente Vira de costa aí, LG Ah, ok Pera O que foi? Você vai confiscar meus itens, né? Lógico que eu vou Onde é que você já viu um preso com itens? Eu quero um baú do fim Não pode usar baú do fim, tá na lei? Eu já quebrei essa lei Tem um item que eu não quero que ninguém tenha acesso Nem o prefeito, nem você Ué, você tá em condição de escolher? É apenas um item Eu nem botei o baú do fim aqui Eu não botei como encostar nele Deixa eu ter esse... Eu quero guardar esse item Me traz um baú do fim Tá bom Vou trazer só porque você tá sendo muito bonzinho Veio de boa pra cá Tá, peraí Eu vou dando um rolê aqui Enquanto os conhecimentos da prisão, tá bom? Daí quando você voltar, você avisa Dá um grito Você tá muito folgado, hein? Pelo amor de Deus, velho Eu não vou fugir Não agora, relaxa É? Eu acho que ele já percebeu que Eu faço as vezes aqui dentro Eu que escolhi ser preso E eu que vou escolher quando eu vou sair Simplesmente assim que se abre a porta? Bom, vamos aproveitar pra ver o que tem aqui tanto Tem alguém na solitária ali Parece tuguin Ali eu não sei se tem alguém nas outras Eu não quero passar por conta do barulho que vai fazer Eu não acho que vale a pena testar minha forma morcego pra passar pelo meio Não agora Quem sabe depois? Mas interessante Depois eu quero vir aqui Aqui tem um helicóptero que ele simplesmente não tirou Será que é meio difícil dirigir isso aqui? Vamos deixar ele aqui Eu não gostei tanto dele Tenho minha quadra de esportes Depois eu vou trazer alguém pra jogar algo aqui comigo Um banquinho tranquilo E aqui não tem nada Eu vou ver se eu faço algo depois A real é que eu queria me trocar Eu queria roupas A gente vai trazer roupas também? Bom, eu vou pedir Qual será que é a senha da minha cela? É, isso é algo que eu vou precisar descobrir Afinal, isso aqui tudo é feito de bloco indestrutível Então, teoricamente, não tem como escapar daqui Se por acaso eu já tivesse meu poder de teleporte, teria como? Olha que tranquilidade aqui na cerca Só esperando o foca vir Acho que a qualquer momento ele chega Olha o barulho aí Você sabe me informar por que meu helicóptero estava lá do lado de fora? Ah, eu quis dar uma volta pra ver como que era Mas eu não gostei Foi difícil pousar ele Daí foi onde eu consegui Entendi Mas, enfim Você trouxe? Trouxe Tá aqui, ó Agora guarda teu item Teu item Um único item Não vai guardar todos os teus itens Eu guardei a minha carteira e o meu item de teleporte Tá, ok Agora, vira aí de pra parede Beleza É, você tinha pouca coisa assim mesmo? Pior que sim Olha Deixa eu guardar aqui tudo aqui Por que você pode usar o baldofim? Porque eu sou policial Não pega minhas fotos, hein Suas fotos? É, que tá com verdade Não, relaxa, 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 relaxa Ah, você pegou as coisas da minha mochila? Ah, inclusive Toma aí, ó Pra tu não passar fome Ou você não precisa disso Ah, se eu ficar com isso daqui tá bom Mas eu posso ficar também Vai ser bom Tá, ó Tá vendo como eu sou um baldo policial? Tá, deixa eu ver o que você tem mais aí Pera aí Isso daqui é tua mochila Agora que eu vi, né Por isso que eu tô falando Eu podia só tirar da mochila, né Mas tá bom Tira essa mochila aí Por que ela tá invisível? Porque eu ia achar ela feia Mas agora não tem mais nada, ué Já foi Tira ela pra eu poder ver o teu inventário Vai ver se tu não tá escondendo nada Pronto Tá, deixa eu ver Meu Deus do céu Eu vou segurar assim Pra ele não conseguir roubar a minha mochila Tá, deixa as fotos Mas você já tirou uma das fotos que eu tô vendo? Que uma das fotos? O cartaz de procurado Oxe, eu tinha devolvido Tá aí, ó Calma aí Tô guardando tudo aqui pra, né Deixa o guarda-chuva e o fígado Que eu preciso deles Tá bom O cara é cheio de poção de visibilidade Meu Deus do céu Legal, né Na moral, por que tu começou a quebrar as leis do nada? Ah, a caixa pediu Ah, isso explica muita coisa Ó, lembrando que eu tô guardando tudo aqui Eu não vou pegar nada pra mim, hein Ah, tá bom, tá bom Tá, deixa eu ver O que você tem mais aqui É, acho que tá certo Foi então? Foi, 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 foi Agora tu não tem mais nada Agora minha dúvida é o seguinte Isso não deveria ficar num almoxarifado Alguma coisa da prisão Em vez de ficar no seu baú do fim? Mas vai ficar Eu tô guardando aqui só por falta de espaço mesmo É só temporário, entendeu? Tá, eu quero ir pra minha cela Vai lá Pode entrar E, ó Fica quietinho aí Se tu fizer bagunça Como tu tá sendo bonzinho Então eu vou te deixar nessa cela Que tem pelo menos água Mas se fizer bagunça Eu vou te levar pra solitária, velho Não tem água não, na real É Tá vazio Pra quebrar a torneira Vou mandar o encanador consertar aí em breve Qual que é a siga da porta? Oxe, oxe, tá louco? Mas por que não? Porque eu vou te passar Não, tá louco? Por que não vai passar? Eu sou policial ainda Não, você não é mais policial Você foi exonerado Você não me demitiu? Você foi exonerado do cargo Paneto Você não me demitiu? Pô, a gente tá demitido agora, então Você não é mais policial de Pandora Você cometeu muito crime Nenhum policial pode cometer crime Você não pode falar só o prefeito pode me demitir? Lógico que eu posso Eu sou o chefe de polícia Você nem ganha salário? Eu sou voluntário Mas não importa Não importa O importante é que você tá demitido, velho Você não é mais policial de Pandora E ponto final Quando eu sair da cadeia eu posso voltar a ser? Lógico que não Você cometeu crime pra caramba Não sei que você se redima Mas eu melhorei Daí quando eu saí eu paguei minha pena Não, mas o seu coração ainda tá meio bambiado Você vai precisar de muito esforço Pra voltar a ser bonzinho, velho Tá, tá Vai lá chamar o mente pra me visitar Tá É ele que você quer que a gente visite? Ah, vai ser legal Tá bom, tá bom Bom, aproveita sua estadia aí na cadeia Valeu, viu? Bom trabalho Obrigado, obrigado Bom, agora que estamos aqui no nosso quarto Vamos começar a decorar ele É, honestamente A única coisa que me incomoda É eu não ter as decorações que eu gosto Uma cama bonita e tal Eu chamei o Foca Eu quero a minha roupa de presidiário Eu quero a minha roupa de presidiário Ahn... Tá Roupa de presidiário? É? Vou arrumar uma pra ti Calma aí Tá Já que você quer roupa de presidiário Vou deixar aqui na porta No vão E você pega e troca E depois bota a roupa vampírica aqui Nesse mesmo vão, beleza? Promete que nunca vai usar minha roupa de vampiro É... Droga Prometo, prometo Tá bom, tá Eu vou me trocar então Sai daqui Tá, tá Aí, pronto Deixa eu ver como fica Que isso? E esses bracinhos aí? Ó, pior que ficou top, né? Eu gostei Tá precisando pegar um solzinho, mano Tá precisando pegar um solzinho Esses bracinhos brancos aí, velho Pois é, né? Tá de dia Quando que eu vou ter meu banho de sol? Banho de lua? Que horas tem isso? Que banho de sol? Você é vampiro? Não pode ter Eu tenho um guarda-chuva Cadê minha água? Você trouxe? Trouxe, trouxe, trouxe Pega aí, ó Pega aí Pra pegar aí na porta Não, coloca aí Você vai me deixar com um balde? Não, lógico que não Porque eu posso usar uma balde pra fazer minha fuga Ué, dúvida de tentar Bom, agora eu tenho um balde Não, devolve meu balde Ué, pode pegar Você que é policial Eu não vou fazer isso Porque você vai sair correndo Que eu sei Não vou sair correndo Eu prometo que eu não vou sair correndo Se você sair correndo Eu vou usar tua roupa Tá bom Você deixou Eu saí andando Volta logo Volta logo, outra cela Filanta Ô, para de ficar andando por aí O que que é aqui em cima? É... Não é nada, não É só um posto de vigia Posso ir lá ver como que é? Nem eu tenho acesso Se tivesse de noite conseguia Mas de dia eu não consigo virar morcego Pera aí Eu acho que dá pra ir lá Vem aqui A não ser que o cara projetou essa prisão Não tenha pensado E não pensou nisso Não tem como então? Não tem como não Não tem como não Bom, de noite eu vou lá pra ver Eu tiro foto pra você Qualquer coisa Tá Pera aí, mas como assim de noite? E aqui, o que será que é? Pelo amor de Deus, vai Entra pra tua cela, mano Eu vou ser demitido, velho O que que é aqui? É a sala de controle Você nem deveria estar aqui Sai daqui Você já viu o que é aqui Ah, verdade, né? Mas não funcionava Agora funciona? É, de certo modo sim Eu posso levar uma dessas pra minha cela? Depende O que que você tem a me oferecer? Você pegou tudo que eu tinha, cara Ô, me dá essa mochila aí Abre minha cela Eu quero descansar Você nem trouxe o mente pra me visitar ainda? Ah, ele tá dormindo Pilantra O cara vai ter um... Meu Deus do céu Bom Combinou com... Obrigado, viu? Te vejo na hora do banho de lua Tá bom, tá bom Na prisão os caras passam trazendo uns livros depois, né? Depois você me traz uns livros de vampiro pra eu estudar mais? Você quer estudar, ser mais poderoso dentro da tua cela? Eu tinha que estudar em algum momento E aqui eu tô à toa Que eu tô nível 6 Eu queria chegar no nível 10 Tá bom, tá bom Depois eu trago Tu tem livro na tua casa? Porque aqui na prisão não tem Eu acho que eu tenho Mas se não, eu sei quem tem Mas por enquanto tá de boa Vê se o mente consegue me visitar Tá bom, tá bom Vou avisar aí de lá É, eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô construindo aqui Eu realmente quero ser o mais poderoso Eu realmente quero ditar as regras E eu vou fazer isso Primeiro com os poderes da cidade Com os poderes de vampiro E com a dominação mundial Eu tenho o poder das espadas O poder de ser temido E a lua ao meu favor Eu quase morri, mas... Acho que eu descobri algo Vamos testar Eu tenho um poder que aumenta a minha regeneração Usando ele talvez eu consiga passar por aqui Mas... Tá de dia Então melhor não agora E olha Anoiteceu Queria meu banho de lua, mas... Não sei Boa tarde, LG E aí, meu mano, tranquilo? Como é que você tá? Eu tô tranquilo Mas me diz uma coisa Oi Como é que você conseguiu ser preso tão rápido assim? Ah, eu fiquei encurralado Daí eu não queria fugir Fiquei com preguiça Entendi Então você vai marcar lá no site Speedruns Recordes Pra marcar aquele GGJ O cara que você foi preso mais rápido possível em Pandora? Pô, acho que sim Mas então Eu te chamei aqui pra visitar Até peço... Nossa, que vergonha Desculpa Eu ainda não sei a senha da porta Pra você poder entrar aqui e conversar comigo Desculpa Mas depois eu pego De qualquer forma Eu queria saber Como estão meus pets Como que tá você Como que tá as coisas Tá cuidando deles? Porque querendo ou não Aqui de dentro Eu ainda não consigo sair Tanto eu tô cuidando deles Tanto que a Dina tá olhando Pra nenhum fugir da casa Então tá tudo alimentado Ah, a Dina tá ajudando também? A Dina também tá ajudando, né? Ela adora pets Vocês dois são as pessoas que mais gostam de pets do servidor Então eu posso estar seguro A gente é os trios do que cuidam pets Uhum, uhum Pai de pets Mas, ô LG Falando agora um pouco mais sério O quê? Quanto tempo você vai ficar aí? Não sei se eu quero ser solto Hum... Eu quero ser livre É, digamos que ser livre não é Estar atrás de uma parede como essa Que mal dá pra te enxergar ali Você vai entender em breve Por enquanto eu só precisava saber Se tava tudo certo com os pets Eu preciso trabalhar no resto do meu plano agora Mas, mente Hum... Vai ser algo que você nunca viu antes Tudo bem Tá, eu só preciso de um favor Você consegue me visitar amanhã Na hora que a lua nascer? Consigo, LG Na realidade Eu queria deixar... Que lua que a gente tá agora? Vai lá em cima e vê Só um minuto LG? Oi? A lua tá crescente Tá quase lua cheia Tá Na próxima lua cheia Vem me visitar Tudo bem Mas assim Aqui entre nós Se você quiser A gente manda tudo pelos ares, tá? Relaxa Eu tô em casa Pode ficar tranquilo Tudo bem, então Camaro, bora Ah Você vai ser o Camaro? Olha a Camaro Ele tá rondando aí Tá dando uma olhada na prisão Eu ia te dar arroz E pode queimar Lembrei que você não come, né? Não, eu tô com guarda-chuva Tô com comida Garrafinha Eu tô até com a minha mochila Enfim Por enquanto é só, mente Na próxima lua cheia Você vem e... Se possível Traz alguma decoração roxa Minha cela é toda cinza Então, LG Seguinte Eu trago decoração roxa Pra você ficar mais confortável E volta amanhã, então Tá bom Então eu te vejo na próxima lua cheia Fica bem E olha a Camaro É mais querido que pareça Você tá adorando essa prisão Eu vou lá, então, LG Tchau Tchau, fica bem Agora eu vou descansar um pouco Até chegar A próxima parte Do nosso grande plano Do nosso grande plano